Hoje em dia temos a ver muitos vídeos de vários cantores, todos eles estão a ser apresentados através do Zoom ou através do Skype, temos a vê-los na televisão de diferentes maneiras a cantar diretamente as suas casas. Bom, vamos apresentar aqui um videoclip que a gente já não vê há muito tempo. É o Eduardo Murato com The Blue Ocean. Vamos ficar aqui com uma música original. Música Quando eu era um jovem, crescendo em Portugal, o oceano era minha mão e o meu coração estava no oceano. Música 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 Da Blue Ocean do Eduardo Murato, ou seja, o mar dos Açores em português, depois de ser traduzido por ele próprio, obviamente, é que só ele é que pode cantar esta música assim tão original. Vamos agora apresentar mais alguns bons conselhos de voltar em pouco tempo. Música Alves Mitzes, fabricantes de enchidos portuguesas já há mais de 30 anos no seu próprio local. Choriços e morcelas feitas com carnes frescas e produtos sem aditivos e conservantes. Alves Mitzes fornece lojas em Toronto, Brampton, Nessissauga, Oakville, Cambridge, London. Pergunta na sua loja local por enchidos de Alves Mitzes. Música Música